E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, faltou 3 minutos e 33 segundos, cheguei agora da batalha e vamos entrar lá pra gente poder limpar lá o terceiro andar galera, porque senão eu não sei se aquele sky shot vai servir pro evento, tá galera? E vamos lá, vamos com tudo, depois a gente pega e volta na nossa caixanga lá pra gente ver se finalizou alguma coisa, a gente tem que ir voadão, tá galera? Só troquei, só tirei a roupa ali, as paradas ali ó, e deixei um negocinho pra comer e vambora lá pra baixo rapidão cara, antes que o... que o bunker feche né? Pô se o bunker fechar ali vai dar ruim galera, vai dar ruim, galera deixa o like de vocês aí, compartilha o vídeo com o amigo, beleza? Dá essa moral pro tubarão, conto muito com o apoio de vocês, vão bater aí mil likes nesse vídeo galera, vão bater mil likes nesse vídeo aí, eu conto muito com o apoio de vocês, Vamos logo lá pro terceiro andar lá galera, rapidão lá, deu uns nazikzira aqui na tela aqui, rapaz, será que deu ruim aqui? É moleque, que isso rapaz, show de bola, mermedo tá maneiro, tá maneiro, quase que a gente não consegue, tá galera? Então, o que a gente vai pegar aqui embaixo aqui, já tá tudo zerado aqui, nós vamos na disciplina aqui, na boa aqui, nós vamos pegando os itens que tem aqui, e... pô aqui não deixou nada aqui pra gente, ó, vamos ver o que tem aqui, e algumas coisas vai ficar pra trás cara, que não vai dar pra levar tudo né? Esse é o grande problema nosso aí, porque nós chegamos tarde aí, mas vamos pegar o que der pra pegar aqui, beleza? E vamos lá, vamos lá, beleza, show, já pegamos uma paradinha ali, eu quero ver se tem coisa boa aqui pra gente aqui galera, tô sem roupa aqui ó, pra poder pegar uns itens maneiros ali ó, beleza? Aí, tá abrindo esse armário aí, e vamos lá galera, vamos lá, porque... vocês sabem como é que é né? Não pode deixar nada pra trás cara, não pode deixar nada pra trás ali, tem outro caixote ali, tem bastante tempo que eu não trago vídeo aí, pô de... de bunker pra vocês, mas tá aí galera, ih bugou, ah tá, pensei que tinha bugado aqui ó galera, pensei que tinha bugado aqui, vamos pegar esse frenético aqui, cartãozinho amarelo, cara, não vem nenhum vermelho até agora cara, Impressionante isso, tá dando umas travadinhas aqui, acho que é porque eu tô renderizando um vídeo galera, eu acho que é isso, por isso que tá dando um lagzinho, mas tá maneiro, eu acho que não vai perder a qualidade não, tá? Vamos lá, que a gente tem que pegar os cartões aí, beleza, show de bola, tá paradinha, aparecendo na tela mesmo verde cara, entendeu? Mas agora já era, agora já era, vamos assim mesmo com o vídeo, porque o vídeo tá maneiro aí, vocês sabem que eu curto pra caramba abrir esses caixotes no perigo né? Vamos equipar logo aqui ó, a butina aqui ó, beleza, a gente já equipa aqui, tem a carne seca ali galera, vamos botar a carne seca aqui ó, beleza, que a gente já bebe uma água aqui ó, já bebe uma água aqui, já vamos comer uma, vou comer essa lata aqui galera, vamos comer essa lata aqui, beleza, show de bola, show de bola, vamos na torreta ali, a torreta sempre tem alguma coisa pra gente aí, a gente vai pegando, ah moleque, tá sinistra aqui hein galera, Tá bugando geral, será que vai dar B.O. aqui a gravação cara, ô moleque, até que enfim o primeiro cartãozinho vermelho aqui pra gente hein, o primeiro cartãozinho vermelho, vamos lá, já passa direto aqui ó, vamos ver o que esse candango deixou pra gente aí galera, vamos ver o que esse candango deixou pra gente aí, deixou um cartãozinho verde, outro cartãozinho verde aí, beleza, beleza, e vamos lá galera, vamos lá que tá ficando bonito hein, tá ficando bonito, aqui tem a porta aqui que só vai abrir quando a gente ativar a parada de segurança aqui né galera, esse vai ser o grande detalhe aí, beleza, e vamos lá, não tem nada aqui, vamos direto aqui nesse freneticão aqui, beleza, segundo cartãozinho vermelho, já tá começando a aparecer os cartões vermelho né, essa invasão aqui que eu fiz aqui a gente vai conseguir pegar de boa tá galera, vamos conseguir pegar de boa o, o, qual o nome, aquelas paradinhas lá, vamos conseguir de boa abrir o, a parada do saguão tá galera, pode ficar de tranquilo que a gente vai conseguir abrir, ó, quase que eu deixo outro cachote pra trás aqui, vamos lá, vai ficar aparecendo as paradinhas às vezes aí na tela aí, mas relaxa tá galera, é porque eu tô renderizando já um vídeo aqui tá, pega tudo aí, beleza, show de bola, tá bonito, algumas coisas vai ficar pra trás, mas esse cartãozinho não, que é o mais importante né galera, o cartãozinho pra gente aí, é o mais, é o mais, e a pá, aqui o Teneco tá dropando bonito hein, dropou dois gigantes ali ó, quatro cartões vermelho, show, vamos ver se freneticão caiu daqui ó, beleza, e só estamos com quatro vermelho né galera, estamos com quatro vermelho, e vamos lá, vamos lá, beleza, abriu aí, tá bonito, vamos abrir essa parada aqui ó, vamos abrir a carra, vamos ver se tem um um biscoitinho ali pra gente ali, uma batata rufos aí, e vamos que vamos né, beleza, pega aí não, vamos deixar a cachaça ali que a gente não tá bebendo não, tá bebendo não, carnaval não chegou ainda, então vamos lá, pegou aí, verdinha a gente tá pegando um montão né galera, cartão verde a gente tá pegando um montão, vamos direto lá pro final lá, beleza, show, cartãozinho vermelho, vou te desativar aquela parada ali que fica fazendo barulho doido aí atrapalhando a gente né galera, pega aí ó, pegamos, deixamos só o cigarro, vamos deixar o cigarro aí porque eu não quero cigarro não galera, vamos desativar essa parada aqui ó, porque essa parada aqui é, é osso hein, tem a paradinha do, ah, tem a paradinha do laser ali ó galera, aqui ó, eu não tinha reparado essa parada do laser aqui, eu passei ali naquela hora, não tinha visto isso cara, parada estranha, alguém dá uma dica aí de como funciona aquilo ali, e caraca, como ele tá abrindo, tá abrindo diferentão aí, beleza, opa, pega aí ó, vamos equipar aqui, bonitão, não tinha essas paradas aqui, vou ter que deixar aquele pé de cabra ali, beleza, vamos lá no freneticão lá, nove cartão de vermelho, é, até que não tá ruim não hein galera, tá começando a melhorar hein, tá começando a melhorar aí, e vamos que vamos, vamos pegando tudo que tem direito aí ó, mais cartão vermelho, é rapaz, a parada aqui tá insana hein, a parada aqui tá insana, ó, pega aí só, só esse candanguinhá tá, pensei que, e abadropou o vermelho ali, pensei que era só aquele candanguinhá ali que tinha, as paradinhas, mas vamos lá, vamos lá, pega aí ó, cartão amarelo não tá pegando, pegou, tá demorando a pegar aqui, mas não é bug não, é do jogo tá galera, é do jogo, vamos lá, caixotinha aqui pro papai, tchu 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 Pô a gente leva um tempo, vamos pra farmar essas paradas todas aqui hein galera, que isso, leva uns 10 minutos, porque eu já tô gravando já tem mais de 5 minutos?! Que quê isso? Olha isso, é muito, é muito zumbi caído mano, é muito zumbi caído aí que a gente, Que a gente detonou, hein, galera Nós estamos cruel mesmo, estamos matando geral Então vamos lá Tem um caixote aqui dentro Aqui ainda também, ó Beleza, olha quantos cartões 16, 14, tem mais amarelo Do que verde, galera, que isso Impressionante Agora eu bolei agora, impressionante, hein Mais cartões amarelo Do que verde Agora só vou falar Ver um verdinho aqui pro papai Vamos entrar aqui na sala do Freneticão Nós matamos ele lá pelo lado de fora, né Matamos ele pelo lado de fora Com a nossa M16 Quem viu o vídeo tá ligado Então vamos lá Beleza Tá ficando só a lâmpadazinha ali Isso aqui que não dá pra Se eu não me engano, no começo do jogo eu nem jogava ainda É... Eu acho que dava pra montar Aquele gerador ali, cara, agora eu tô na dúvida Se realmente dava pra montar Beleza Vamos pegar aqui Show de bola Por que que sujou a gente? Queria entender por que que sujou a gente Tá, galera? Queria entender isso Pega aqui do verdinho aqui Beleza Show Tá, maneiro Caraca, dropou muita coisa aqui, hein, cara Ah, tem um caixote aqui Já ia deixar esse caixote pra trás, hein, galera Quase que eu deixo ele pra trás Mas vamos lá Ih, cartãozinho vermelho Vamos deixar esse pé de cabra aqui Vamos ver se de repente tem alguma coisa pra cá Se eu tivesse pego a... Eu ia lá naquela paradinha ali, hein, galera Se eu tivesse com... Vamos ver aqui Com a máscara Eu dava um puro lá, hein Eu dava um puro lá bonito Vamos lá Vamos comer uma carne seca aí, ó Beleza Show de bola Toma sujão Dá até pra tomar um banhozinho ali, hein, galera Eu acho que antes de eu ir pra minha casa Eu vou tomar um banho ali Beleza Farmamos tudo aqui E a gente vai lá no nosso... Nossa base Poder ver se realmente ficou legal lá, hein, galera Ih, rapaz Vou deixar esse jaleco aí pra fora Deixar essa tinta Roupinha fedorenta aquela ali, cara Roupinha fedorenta Vamos subir aqui Já pegamos tudo direito aqui E vamos lá Vamos lá Opa Aqui não tem jeito Aqui eu tenho que apertar com o mouse, galera Não tem jeito Não dá pra ir com as teclas do controle, não Pegamos tudo aqui no terceiro andar Tá? O segundo andar nós já tínhamos relimpado, né Já tinha limpado o segundo andar Vamos ver aqui, ó Esse caixote aqui Beleza Vamos lá rapidão lá Olha isso Essa chave aqui eu tenho que pegar Não tem jeito Essa chave aqui Eu vou pegar Vou botar no lugar dessa bota aqui Essa chave é muito importante, galera Se aparecer essa chave pra vocês Pega Porque é muito importante mesmo Entendeu? Aqui, ó Pega aí, ó 22 Não droppou mais nada aqui, ó Galera Não droppou mais nada aqui Ali é o especialista Beleza Não tô afim de Ih, aqui o gordão ficou aqui Pra gente tapecar ele, galera, ó Nós deixamos um gordão aqui de bobeira, rapaz Pega ele aí, ó Mais duas Fiquei de boa Fiquei de boa Então vamos lá pra cima, hein Apesar que tem uma paradinha aqui Ainda pra gente abrir, hein, galera Tem uma paradinha aqui pra gente abrir aqui Show E vamos que vamos que... Pé, moleque Tem água Água é bom Água a gente... Sempre é bom ter água, né, galera Sempre é bom ter água Pronto O nosso bunker tá zerado, tá Galera, viu aí O bunker fechado Vamos lá na nossa base lá Vamos ver, hein, galera Vamos ver na nossa base O que que nós conseguimos lá Olha aí Essa parada aqui Tá até aqui, tá, galera Tá até aqui a parada aqui E vamos lá Esperar ele dar uma corridinha aí Beleza Tem uma hora ali pra invadir a nossa casa, hein, galera Vamos botar um dirigir aqui Vamos com tudo Ih, morreu a gasolina? Que isso, hein, tuba? Não pode Não pode deixar acontecer isso Tem uma paradinha aqui embaixo Tem um motoqueiro aqui embaixo A gente tem que ter ido no motoqueiro, né Esse que é o grande detalhe Nós não fomos no motoqueiro Beleza Vamos botar um entrar aqui Vamos ver, galera Vamos ver que que Esses camaradas tem pra oferecer pra gente aí, tá Vamos lá, rapidão Porra, chegou empurrando aí Que vergonha, tuba Que vergonha Os camaradas aí, ó Os camaradas aí, ó Vamos ver aí, ó, galera Porra, cara Impressionante isso Olha isso Eu não consegui, cara Aonde eu vou achar esses caixotes, galera? Será que é só no nível hard lá? Deixa no comentário aí vocês, cara Porra, não vi um comentário aí, galera Ajudando o tuba nessa parada aí, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Um abração Fui E aí E aí E aí